A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas ouvi dizer que sua visita a Hogsmeade foi ainda mais agitada do que a minha Dá pra dizer que foi agitada Eu realmente não esperava um ataque de trasgos É claro que não E pelo que eu soube, a aldeia teve sorte de você estar lá Na verdade, fui a Hogsmeade recentemente procurar por você Gostaria que me ajudasse com uma coisinha Tá vendo aquela estátua estranha ali? Perceba o que acontece quando a luz muda do dia pra noite Olha, se puder me ajudar com uma coisinha Veja se consegue remover a lua da estátua Pegue a lua Lumos Hum, que engenhocas estranhas, não acha? Parece que a estátua desaparece quando a lua é removida O que, curiosamente, só pode ser feito à noite Você devia ficar com essa por enquanto Eu explico tudo no caminho Desde aquele dia fatídico na aldeia Essas estátuas curiosas começaram a aparecer pelo castelo Algumas até surgiram em Hogsmeade Tá parecendo que alguém tá tentando me atormentar Sabe, naquele dia em Hogsmeade Eu virei uma esquina e dei de cara com um bicho-papão Ou um transformista, se preferir Eles tomam a forma daquilo que você mais teme Esse se transformou num semi-inviso Um semi-inviso? Isso! Uma criatura assustadora que pode ver o futuro Perturbador Já encontrei um quando era jovem na Coreia Foi uma experiência terrível Essas estátuas são semi-invisos Mas acho que as luas são uma brincadeira com o meu nome Algum sabichão usou um bicho-papão para descobrir meu maior medo E usou isso contra mim Eu tenho minhas suspeitas sobre o patife responsável Ou patifes Tenho esperanças de que ele se revele quando as estátuas desaparecerem Por isso, preciso da sua ajuda para remover as estátuas Por que eu? Honestamente, por vários motivos Primeiro, depois do seu encontro com os trasgos em Hogsmeade Todos acham que você tem muita valentia Segundo, apesar dos semi-invisos serem macabros e medonhos Muitos não levariam meu medo a sério Mas você viu como eles me afetam? Eu não sei mais o que fazer, jovem colega Não consigo nem chegar perto delas Pensando bem Sente duas estátuas bem aqui na Torre dos Professores Talvez você possa dar cabo delas para que eu possa terminar minha rotina noturna Ficaria feliz em ajudá-lo, Sr. Moon Sabia que podia contar com você Primeiro, você sabe lançar o feitiço da desilusão? Hum, é melhor usá-lo antes de sair perambulando pela Torre à noite Quando chegar lá, vai ver que a porta está trancada E como vai fazer para entrar? Hum, com alohomora É isso Mas e o toque de recolher? Toque de recolher? Bobagem Você me lembra de quando eu era jovem? A escola era tudo para mim Eu me aproveitei disso Hum, todo mundo me adorava Ah, bons velhos tempos Não, você vai encontrar uma estátua no banheiro dos monitores E outra na enfermaria Boa sorte e obrigado Não, esta é uma área restriva do castelo Abaão, esta é uma área restriva do castelo Não, esta é uma área restriva do castelo Pela bala e seguramente Ainda não, essa é uma área restriva do castelo A melhor área restriva do castelo E até a ordem de recolher Como vão seus alunos nesse ano? Diria que bem mal. É, Luís? Deve ser o banheiro dos monitores. Alohomora. E aí, Luís? Não, rebelde. Seu ministério os deixassem com a parinha. O que é que o Luís vai se arrepender? Ah, se vai. Não tenho medo da revolta dos duendes. Minhas notas com a professora Reca... Por sempre dizem que viajar faz bem para a lei. Espero que meus tentáculos venenosos não tenham mandado nenhum aluno para a enfermaria. Por enquanto, não. Tem muitos outros perigos e armadilhas que mandam eles até aqui. Bom, é hora de voltar ao trabalho. Imagina que o professor Black sabe o que faz. Eu planejava apostar alguns galeões na Lufa-Lufa nessa temporada. Na Lufa-Lufa? Não na Corvinal? Eu reconheço uma boa aposta. O que não é o caso da Corvinal. Pelo menos não. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.